Saí do rolê, fui direto pra casa Chegando lá, me mandaram a mensagem Não tá no morro, tem uísque balançada Várias piranha pra nós fazer sacanagem Mas o foda é que minha soltada tava em casa Tranco a porta porque sabe eu sou cachorro Infelizmente eu nasci pra cachurrada A solução vai ser terminar o namoro Me desculpa amor, mas só que eu nasci pra putaria Hoje tem bailão, sobe um balão Só volto no outro dia Me desculpa amor, mas só que eu nasci pra putaria Hoje tem bailão, sobe um balão Só volto no outro dia LB Único produziu É a porradeira, tá? EPL to ouvido Treino louco do YouTube Máquina de estourar música na internet Saí do rolê, fui direto pra casa Mamãe, não quero mais reteta Eu quero ver o canal do DJ Máquina de estourar música na internet Várias piranha pra nós fazer sacanagem Mas o foda é que minha soltada tava em casa Tranco a porta porque sabe eu sou cachorro Infelizmente eu nasci pra cachurrada A solução vai ser terminar o namoro Me desculpa amor, mas só que eu nasci pra putaria Hoje tem bailão, sobe um balão Só volto no outro dia Me desculpa amor, mas só que eu nasci pra putaria Hoje tem bailão, sobe um balão Só volto no outro dia LB Único produziu É a porradeira, tá? Tchau, tchau!